Música Credor fiduciário tem o ônus de prestar contas sobre venda do bem apreendido e eventual saldo remanescente O entendimento é da quarta turma do Superior Tribunal de Justiça No caso julgado, um banco ajuizou o pedido de busca e apreensão de um caminhão dado em garantia pelo devedor A dívida girava em torno de 34 mil reais Segundo o dono do veículo, o caminhão valia cerca de 73 mil reais Ele disse à justiça que não recebeu do banco o que sobrou do dinheiro O Tribunal de Justiça de Minas Gerais considerou que era responsabilidade do proprietário comprovar a venda do bem pelo credor E também o valor apurado para eventual direito de restituição da quantia que excedeu a dívida Assim, em segunda instância foi concluído que sem o devedor apresentar a prova da venda O banco não poderia ser condenado a pagar qualquer quantia em virtude da alienação do bem No STJ, o caso foi julgado pela quarta turma que reformou o acórdão do Tribunal de Justiça Mineiro O relator do Recurso Especial do Devedor, ministro Marco Busi, ressaltou que com base na nova redação do artigo 2º do Decreto-Lei 911 de 1969 É obrigação do credor fiduciário promover a alienação do bem dado em garantia E após descontar o valor da dívida e os custos da operação, entregar o saldo remanescente ao devedor O ministro destacou também que a lei prevê a obrigação do banco de prestar contas da venda do bem apreendido Ao dar parcial provimento ao recurso especial, a quarta turma determinou o retorno dos autos à segunda instância para que seja apreciado o pedido relacionado à prestação de contas